Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gerulima Ontem saímos de novo E você embolrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando pedi alguém pra Deus eu queria esse tipo de pessoa Gerolim, nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Com a sensação de que escolhi errado que tá do meu lado Quanto mais eu saio mais conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que vejo meu bicho, tudo tem assunto, tá feliz Beijar de limpa e a gente só briga, 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 briga Com a sensação de que escolhi errado que tá do meu lado Quanto mais eu saio mais conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que vejo meu bicho, tudo tem assunto, tá feliz Beijar de limpa e a gente só briga, 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 briga Alô, paredão, a bruxa Oh, paredão, aquele é pra Gerolim, nós estamos juntos Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Com a sensação de que escolhi errado que tá do meu lado Quanto mais eu saio mais conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que vejo meu bicho, tudo tem assunto, tá feliz, beijar de limpa E a gente só briga, 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 briga Toma a sensação de que escolhi errado que tá do meu lado Quanto mais eu saio mais conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que vejo meu bicho, tudo tem assunto, tá feliz, beijar de limpa E a gente só briga, 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 briga Alô, paredão, a bruxa Oh, paredão, aquele é pra Gerolim, nós estamos juntos Gol 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 Legenda Adriana Zanotto